Rádio Portal da Luz ponto com Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil Você ouve agora, vibrações para o planeta A união dos pensamentos em um só pensar Vibrações para o planeta Olá apresados ouvintes da web rádio Portal da Luz, Divulgando Amor Estamos iniciando mais uma vibração cósmica para o planeta Apresentação de Lene Paulon na técnica Luiz Domingues Começamos agora com a oração no silêncio da prece Na voz de Luiz Armando Em ti, no silêncio da prece mental Sem que tenhas necessidade de ver ou perceber Em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida Movimenta-se o sangue por mil canalículos diversos Intestinos trabalham independentes de tua vontade Sustentando-te a nutrição Pulmões arfam revolvendo o ar que te envolve Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro Miríades e miríades de unidades de vida microscópica na concha da boca Em torno de ti, no silêncio da tua prece Os átomos se agitam em vórtices intermináveis Na estrutura material da roupa que te veste E dos sapatos que te calçam A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios Transformando-se não longe de ti Em força, luz e calor Milhares de criaturas humanas num perímetro de algumas léguas em derredor Falam, cantam e choram sem que ouças Outros milhões de vozes em dezenas de idiomas nas ondas hertzianas Entrecruzam-se à tua volta sem que as registres Raios sem conta chovem sobre ti Sem que lhes assinales a presença Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte Sem que consigas relacioná-los O planeta faz giros velozes carregando-te em paz e segurança Sem que tomes qualquer conhecimento disso Igualmente no silêncio de tua prece Acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia Comparável a imenso laboratório invisível O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos Para onde se sintonizes Através de insondáveis elementos dinâmicos Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos O firmamento não é impassível porque te pareça mudo No silêncio de tua prece mental Podes expressar até mesmo com mais veemência Do que num discurso de mil palavras O hino vibrante do amor puro A ecoar pelo infinito Assimilando no âmago do ser a divina luz Que te sublimará todos os anseios e esperanças Na renovação do destino Olá, queridos ouvintes da Rádio Portal da Luz Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença amorosa de cada um de vocês Neste momento Em que necessitamos tanto Nos dar as mãos Nos abraçar Para passar esses momentos juntos Mas infelizmente não é possível Que isso possa acontecer fisicamente Mas graças a Deus Temos ferramentas para que isso possa acontecer de uma outra maneira Precisamos entender que tudo isso concorre para que possamos nos aproximar de outra maneira Agradecer a Deus Porque Ele nos dá meios Para nos unirmos em oração Unirmos através dos nossos corações E nos abraçarmos pelos sentimentos Pelas energias salutares de paz Que cada um de nós Vibra neste momento da oração Para o planeta E temos certeza que essa energia Alcança as esferas mais altas E essa espiritualidade maior Estes seres benevolentes Vêm em nosso auxílio E é dessa paz que devemos nos alimentar Nos fortalecermos juntos Unidos Pelos corações Para que juntos Possamos atravessar este momento Mais fortalecidos Gostaria De pedir a Jesus Que adentre os nossos lares O meu lar O lar de quem estamos ouvindo neste momento Derrame as bênçãos sagradas Do amor de Cristo Nós temos certeza Da presença do nosso Mestre em nossos lares Nos fortalecendo E dando a cada um de nós Aquilo que mais necessitamos neste momento A paz A tranquilidade A saúde física E o equilíbrio espiritual O equilíbrio psicológico E que Jesus Coloque nesta água Que está aí Para ser fluidificada Os medicamentos necessários Que cada um de nós Precisamos para atravessar Esses dias de turbulência Retire da natureza Jesus Do fluido cósmico universal Todo medicamento necessário Dos rios Das cachoeiras Dos mares Das árvores frondosas Das flores O medicamento E coloque nesta água Retire também As energias Dos corações bondosos Do nosso planeta Terra Retire E coloque nesta água Que ela se transforme Em remédio Para os nossos dias Jesus Nos dê a mão E fique conosco Queridos ouvintes A oração de hoje Para o nosso planeta Terra Será proferida Pelo nosso irmão Leão Denis Aqui de Dourados Elevando nosso pensamento Ao alto Buscando as energias Que Deus Pai Nos oferece Nestes momentos Em que somos convocados As mais profundas reflexões A usar tudo O que temos aprendido Até aqui Principalmente O exercício do amor O exercício do amor ao próximo E assim Pai amado Que pedimos Para os mentores Que nos acompanham A equipe espiritual A equipe espiritual Que tanto torce Por cada um de nós Que neste momento Pelo agradar Pelo agradar a Deus Trocar isso Pelo fazer espontaneamente Fazer Fazer Porque necessito Porque necessito Porque quero Porque amo Fazer A todos os cristãos A todos nós Que estamos nessa caminhada Desentendimento Que já conseguimos Mesmo que no comecinho ainda Mas ter esse sentimento De querer Ser útil Ajudar É esse o chamado E a nós Espíritas O chamado Se aprofunda No sentido Do conhecimento Da continuidade Da nossa vida No sentido Do aprendizado Que tivemos Que podemos ir A qualquer parte Do universo Com os nossos Pensamentos Com a nossa Emoção Com o nosso Sentimento Possamos Ir A esses países Meus irmãos Que estão necessitando Tanto Da ajuda espiritual Neste momento Que possamos ir Nas cidades brasileiras Que possamos entrar Dentro dos hospitais Das UTIs Entre tantas as coisas É isso que nos é pedido agora Quantas formas Nós já descobrimos De dentro do nosso lar Nós conseguirmos Nós conseguirmos Ser úteis Levar a luz Levar A tranquilidade Segurar Na mão Espiritualmente Daquele que está lá Acamado Muito Muito dos médiums Conseguindo Ter esse Desdobramento Enxergando Inclusive Todo o cenário Os quartos Mas todos nós Somos capazes Mesmo que não Estivermos Com a capacidade Mediúnica De enxergar De enxergar Mas vamos Com a nossa alma Com o nosso coração É isso Meus irmãos Foi nos dito Que em vários momentos Do dia Nós somos Chamados Então quando Der Aquela vontade Aquela intuição Sem hora Sem lugar Marcado É disso Que estamos falando É a todo momento Estar pronto Senhor Senhor Que quer que eu faça É a todo instante Que nos lembrarmos Que tocar o nosso coração É aquela pessoa Que nos liga Pelo telefone É aquela Reportagem Na TV Que toca o nosso coração E aí a gente pode Se deslocar até lá E acalentar Aquele que necessita Assim agradecemos Pai Agradecemos Essa oportunidade E agradecemos Por começarmos A entender Um pouquinho O aprendizado Deste momento Muito obrigado Equipe espiritual Muito obrigado A todos vocês Que estão junto De nós Nessa caminhada Nessa oportunidade Do presente momento Obrigado Deus Obrigado Jesus Obrigado Mãe Santíssima Que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Queridos ouvintes É uma reflexão Muito bonita Uma oração Muito bonita Que toca profundamente Os nossos corações E diante de tudo Que está acontecendo Que está acontecendo No nosso Brasil Vamos olhar Para o céu Em forma de oração E perguntar A Jesus Jesus O que queres Que eu faça Neste momento Em que estamos Atravessando Essa doença Esse vírus O que queres Que eu faça Que Jesus Continue Nos abençoando Nos protegendo E amanhã Estaremos aqui Neste mesmo horário Contamos Com a energia Amorosa Com a força De cada um De vocês Para que juntos Abraçados Espiritualmente Abraçados Através Das nossas Energias amorosas Possamos Juntos Atravessar Esse momento Que Jesus Nos abençoe E até amanhã Neste mesmo horário Que Jesus Que Jesus Nos abençoe Amém. 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 Você ouviu Vibrações para o Planeta. Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil.